Então oi gente, gente bonito, seja todo mundo muito bem-vindo de volta ao canal, meu nome é Morgana Manson E esse é o Enciona Vlogs, aqui a gente fala sobre RuPaul's Drag Race e sobre várias coisas que envolvem o male drag E hoje a gente vai reagir às entradas de All Stars 8 de RuPaul's Drag Race Porque o corpo nem esfriou da décima quinta demorada E vamos trabalhar, porque a RuPaul não gosta de quem fica não... Parada Mas eu fico com esse peço pra você deixar o seu like, se inscrever no canal caso você não seja inscrito Vem pra cá porque esse é o canal que mais cresce no Brasil Me segue lá no Twitch, Morgana Manson com dois Ns no final Porque de quinta a domingo a gente joga Dead by Daylight E a gente vai assistir a terceira temporada de RuPaul's Drag Race Eu vou trazer review episódio por episódio aqui no canal E você não quer perder, menina, vai pra lá Se você quiser doar qualquer valor aqui pra live e pros reviews que vão vir da oitava temporada Vira seu celular pro QR Code que tá aqui em cima Ou você pode contribuir também pela chave Pix que tá na descrição desse vídeo Porque ajuda muito na manutenção aqui do canal, das lives, dos setups, das pirocas Tá entendendo? Gata, ó, cortei a telinha Vocês falaram, ai, telinha tá aparecendo, nenê, nenê Cortei Começa na escuridão absoluta, antes do universo ser criado Contagem regressiva, vamos lá Vai ter de jubi, vai ter de jubi, confia Quem é ela? Ah, não Ai, bicha Primeiro nós temos ela escondida no armário Que volta pra felicidade de muitas e minha infelicidade Porque eu não acho e não vejo nada demais nessa drag queen, meninas Vamos conversar de perto Escondida no armário, tava assim, ó, aparecendo em vários cash Inclusive a gente reagiu ao rumor de um cash que a gente acertou quase todo Tá passando cardzinha aqui em cima de várias drag queens cotadas pra entrar E a escondida no armário tava lá e assim, é uma drag queen que o show investiu na edição Pra tornar ela engraçada, tornar as piadas dela legal Eu durante a temporada dela não vi nada demais, assim Só é que ela defendeu a Aiden Zane lá no Untucked Que ela fala Assim, vamos ver o que a Miz escondida no armário vai fazer nessa temporada Eu gosto do look de entrada dela Eu vejo uma evolução, mas aquela peruca tá muito pequena na cabeça dela Se ela trocasse com a Jax, que a Jax compra umas coisas muito maiores que o corpo dela A escondida no armário gastou dinheiro, mas gastou errado, entendeu? Tem que comprar uma peruca maior Aquela lá tem um penteado até o queima Fica pequeno pra cabeça dela, tá desproporcional Mas vamos ver o que nos aguarda aqui, né, meninas? A Miss Casha Davis, ela é viva ainda Depois nós temos a Miss Casha Davis e assim, gata Eu gosto de senhoras, eu amo senhoras na vida Eu gosto da Casha Davis? Gosto Acho que ela é uma drag queen, assim Ai, eu tava esperando pra ver a Casha Davis Não, e acho que a grande maioria de vocês também não Mas ela é fofa Amigas, ela é muito fofa Ela é a dona de casa internacional Que gosta de emborcar um vinho, entendeu? Porque ela fala de I was home for a cocktail E durante a temporada dela, ela saiu bem rápido, assim, entendeu? A gente meio que não entendeu Ela tava ali, ela tava ali Que nem o workroom tava ali pras drag queens Quando vê, não tá mais Tiraram, acabou E eu nem notei quando ela saiu Então vamos ver se ela desempenha um papel melhor Ela usa a Dual Stars pra vender uma história melhor pra ela Porque eu gosto dela, não desgosto Eu acho misteriosa a participação dela Pra ver, né, o que ela traz de diferente e tals, assim Não é ainda uma drag queen que me diga Meu Deus, esse Dual Stars vai pegar fogo, entendeu? Porque a gente tá vindo de um all-winner De uma temporada muito boa Quero ver se a Dual Stars entregar Então vamos ver o que a Mr. Kasha Davis vai fazer aí E no confessionário dela, ela tá a cara do Mr. St. James A cara Poderosa Amigas, nós temos entrando a Elimination Lopes Eu amei Ai, mas eu amei Pode parar, gays Eu detesto gays Eu tô gravando pra gays pra não ser presa E dizer que eu tenho preconceito Mas assim, eu não gosto muito do look da entrada dela Eu acho um look que não valoriza ela Que negócio das algemas eu não entendi E tá certo que ela diz que ser tão bonita deveria ser ilegal Mas ai, a entrada original dela é The beauty is here Para de falar que é bonita, sabe? Às vezes a gente se ilude Ela é tipo a marcha do All Stars, entendeu? Ela passa um lápis preto no olho Coloca uma peruca na cabeça e entra no All Stars A Neisha Lopes Que ela é Roast Num Vail Party Várias das coisas que eu trago aqui no canal Vem dela Do debate que ela tem com as drag queens que saem de Drag Race Que legal ela voltar Uma drag queen que saiu duas vezes durante a mesma temporada Ela é muito boa Eu acho que ela é uma drag queen Competitivamente falando Que tem muito pano pra manga, entendeu? Vamos ver o que ela evoluiu Porque até então eu tô vendo drag queens que não tiveram assim Um desempenho exponencial A gente não teve nenhum top 3 por enquanto aqui Nessa lista Vamos ver Por enquanto ainda pra mim tá morno Vamos ver quem vai entrar ainda, menina Ah, não Ai, pode parar Ai, pode parar de graça A RuPaul tá de brincadeira, né? Ela deve ter convidado muito a drag queen que não aceitou vir E daí foram lá e falaram Chamaram a Kahana Montrease, amigas Entendeu? A Kahana Montrease que no final da temporada dela Se agarrou no meme do Opulence Da outra lá, da Mercedes Entendeu? E quis roubar dela no Real Night A briga dela foi por causa do meme Tomara que ela crie uma coisa diferente Ela entra ali servindo um look meio Las Vegas Porque ela dança no negócio de Las Vegas Lá da RuPaul Parece que ela é da equipe de apoio Se falta alguma Se alguma quebra perna Ela entra no lugar Ela é uma excelente dançarina Filha drag da Coco Montrease Ai, gata Sabe? Entendeu? Ai, que legal que a Kahana tá Mas tem tanta drag queen Gente Top 3 Sabe? As drag queens que saíram nas primeiras semanas Tão chamando Amigas, será que vai ser bom? Vocês acham que vai ornar com a Kahana Montrease Do cast? Na linguagem da Yara Sofia Elas precisam de alguém pra mandar embora primeiro O que que é isso? Ai, pronto Candy Mills Pedi pelo top 3 A RuPaul mandou um top 3 Mandou a Candy Mills Não mandou a Rosé Não mandou a Katmik Mandou a Candy Mills Que era quem tava disponível Entendeu? Eu ia dizer pra vocês Que eu espero que nesta temporada Candy Mills esteja com um gosto pra moda Um pouco mais apurada Mas eu vi a entrada dela Eu não fico assim Tipo, movida A assistir Drag Race All Stars Porque a Candy Mills Tá no cast, bicha Entendeu? Por enquanto assim O máximo que me move É a curiosidade De saber dessas drag queens Que saíram antes O que que vai acontecer Com elas na temporada Sabe? Delas serem editadas De uma maneira melhor Porque, assim Uma vai ser a primeira eliminada Mas a outra vai ter Pelo menos a segunda semana Pra mostrar o trabalho Assim, a Candy Mills A gente já viu até o final Então assim O que que será que vai acontecer Nessa temporada Com a Candy Mills Eu deixo pra vocês Eu deixo pra fé Porque por dentro Eu tô assistindo E fazendo esse act Com vocês Eu tô a própria Coco Montreux Falando do I lost my hope today E pegando a mão Sim, eu e os meus fantasmas E cantando I lost my hope today Porque gata Tá difícil Tá difícil Eu não acredito Caralho Caralho Poderosa O vestido É um vestido É um vestido De vó do bingo É um vestido De vó do bingo Mas e aí Ela que tá ali Vocês tão me entendendo? Conseguem entender A complexidade Das drag queen Que tá entrando E que fez lip syncs Babadeiros E piadas babadeiras Ela é a mãe drag Da Pandora Box E ela é babadeira Eu só vou usar Essa palavra Eu amo Por enquanto Eu sou teen Da Ariane do Rio Porque pra mim Ela é o grande nome O grande pilar Que entrou Em All Stars Muita gente Pediu por ela E eu fui uma Que fui a tocar lá Mandei mensagem No Instagram Da RuPaul E ela disse assim Ok No próximo All Stars Ela estará lá Quem é essa drag queen? Quem é? Eu sei o que eu faço Monica É quem eu sou Eu sou Monica Beverly Hills Desde o season 5 É a Monica Beverly Hills Ela parece uma escoteira Amiga Amiga Juro que não conhecia A Monica Beverly Hills Ela também tava sendo cogitada Mas eu não lembrava dela Quando ela entrou Eu não sabia quem era ela Porque ela mudou Muito, muito, muito Assim É muito bom de ver A drag Out of drag dela Voltando pra All Stars Tomara que ela esteja Muito mais forte Ela esteja muito mais consciente Ela esteja jogando No corpo dela Eu fico muito excitada Vendo ela entrando Pelo work room Não da maneira como vocês vão Por querer saber mais dela Saber como é que tá A drag dela O que que aconteceu Da quinta temporada pra cá É tudo que nós fãs A gente quer ver E pelo que eu tô vendo O teor desse All Stars É justamente de Redemption Quase mexeira A um drag race Das primeiras eliminadas Mas são drag queens Assim que contaram Um pouco das suas histórias E vão ganhar Uma edição nova Nessa temporada Mostrando do que são capazes Então se a gente pegar Por esse lado A gente tem nomes Bem legais A gente querer decifrar E ir por essa onda De mistério Sabe o que tem pra contar Pra gente Amei Amei Gente que bom Que bom que a James Mansfield Voltou pro drag race Eu fiquei com muito medo Quando ela fez aquela participação Em uma temporada ali Que ela fez um challenge Junto com outras drag queens Que eu pensei Será que ela não vai voltar mais? Será que a gente não vai mais ver ela? Porque a RuPaul Eu lembro que ela deu um depoimento Dizendo que quando ela viu A fita de audição Da James pra nona temporada Ela achou a drag queen dela Inteligentíssima Com humor muito apurado Quando ela entrou Na nona temporada Ela parecia literalmente Muito perdida Parece que ela não sabia O que ela tinha que fazer Pra onde ela tinha que ir Ela meio que sucumbiu a pressão Agora se ela já entende Como é que funciona o show business Eu quero que ela volte Eu quero que ela mostre Um pouquinho do que a drag queen dela é Do talento e da inteligência Do carisma que essa drag queen tem Eu torço muito Não é nem pra que ela vença Nem pra que ela Só pra que ela consiga mostrar E se reapresentar pro público Pra gente não ficar com aquela visão De assim Gente, drag queen perdida Louca Não sabe nem onde é que ela tá Entendeu? Eu tenho confiança na drag dela Eu tenho confiança na artista Que ela é E eu quero muito Muito, muito Que pareça mais Se é o Stars Vai ter gosto de uma nova temporada Como se a gente estivesse Conhecendo essas drag queens de novo Fora quem de Miss Que foi top 3 As outras são todas drag queens Que a gente conhece de passagem No show Ou se a gente acompanha Fora das redes Gosto bastante da ideia E da premissa desse All Star Vamos ver o que a Miss James Mansell Vai fazer nessa temporada Ah I know my way around here Broadway Is back in the house Broadway? Aonde? Depois nós temos a Alexis Michelle E assim Eu posso falar coisas boas Da Alexis Michelle Sendo verdadeira com vocês Porque ela é uma drag queen Feita pra drag race Meninas Ela é uma drag queen Feita pra concorrer Agora se ela ganha Simpatia do público Isso é outra coisa Será que foi edição? Será que foi ela mesma? O que aconteceu com a Alexis Michelle Durante o show? Que ela foi lá pro Roche Toda vestida de verde A jurada perguntou Por que ela tava verde? E ela perguntou pra jurada Se ela olhava o show Entendeu? Ela tem essas sacadas Ela briga com as pessoas Mas ela é muito boa No que ela se propõe a fazer Eu acho que pode ser Um cunho da edição mesmo De colocar ela como uma vilã Porque eles precisavam Contar a história de uma vilã Pode ser Mas eu tô com um gosto amargo Na boca em relação a Alexis Michelle E eu não vou mentir pra vocês Mas em nenhum momento Eu vou dizer também Que ela não é uma drag queen forte Ela é uma drag queen feita Pra concorrer Em RuPaul's Drag Race Vou ter que ser justa Nesse sentido E falar pra vocês isso Agora se vai longe? Já não sei Vai ser a vila de novo? Também não sei Porque não sou mãe de nada Agora fico animada Pra ver a Alexis Michelle ali? Não Se tivesse uma Tammy Brown Se tivesse uma Plastic Tiara Entendeu? Que tava sendo cotada também Pra esse casting Eu ia gostar bastante Entendeu, amigas? Então assim Se você é Alexis Michelle fã Coloca aqui embaixo O que as pessoas precisam saber Sobre ela pra se cuidar Quem é ela? E era a Sofia É a Jessica Wilde Belíssima Depois nós temos a Jessica Wilde Meninas E eu tô assim ó Muito, muito, muito feliz De ver ela entrando Pelo Workroom novamente Porque outra drag queen Eu achei que não voltava mais Porque voltou como Uma lip-sinker assassina E muita gente pediu Pra que ela voltasse No All Stars Porque muita gente Tava com saudade dela Porque muita gente Conheceu ela Durante a respectiva temporada dela Que foi lá na segunda temporada De Drag Race Então faz muito tempo Que a gente teve contato Com a Jessica Concorrendo Depois ela veio Arrasou Dublando Britney Spears Como lip-sinker assassina Manda muito bem E agora ela entrou Belíssima É nítido e visual A evolução dela Como drag queen Tanto de moda Quanto de look De peruca Tá certo Que ela passou Anos na estrada Evoluindo e evoluindo E fazendo drag Muito bem Obrigada E agora ela tá mais rica Porque a gente não vai ser hipócrita Drag queens precisam ter dinheiro Pra entrar em Drag Race Meninas que drag Também é muito sobre dinheiro Principalmente Falando de um show E a Jessica Ela não participou De mais nenhuma franquia De Drag Race Como teve drag queens Que participaram mais recentemente Era uma exposição maior A mídia Do que a Jessica Que tava na segunda temporada É um dos grandes nomes Dessa temporada Vou dizer também Junto com a Darren Lake Que eu vi até agora As drags que entraram São as drags que eu mais gosto Ela, a James Mansfield E a Dariane Durk Quem é essa daí Bicha É Jimbo Come on Canada's in the house Depois nós temos Jimbo A palhaça Entrando pelo work Ruim Mudou tudo Pra mim a vencedora Acabou de chegar Pra mim A RuPaul vai chamar Jimbo Até dar a coroa pra ela Pra mim a drag queen Mais forte do recinto Pra mim a drag queen Que tem mais carisma Por parte do público E nota que eu tô falando Por parte do público Porque reza a lenda Que as drag queens Não gostam muito da Jimbo Nos bastidores Que ela é um pouco Meio louca Assim, meio agressiva No sentido verbal Da coisa Mas assim Bicha Eu gosto Eu amo ela Eu acho que ela é fortíssima Eu acho que a drag queen dela Sai fora da casinha E volta quando quer Eu gosto que ela brinca Com os estereótipos De beleza Impregnados Nas drag queens Mais contemporâneas Eu acho que a drag A drag dela é genial Eu gosto que ela tá Inclusive reaproveitando O look do confessionário dela De UK vs The World Que ela teve esse corte Mais prematuro Vamos chamar assim A grande função Quando ela saiu de lá Foi uma grande função Quando ela não ganhou Cada das drag race Porque pra mim Ela merecia ganhar Desculpa quem Docei pela Priyanka E vale a pena dizer Pra vocês que não conhecem Que ela participou Da primeira temporada De Canada's Drag Race E a partir de lá Ela só cresceu E chegou até os olhos Da RuPaul No UK vs The World E ali a RuPaul Garrou muito carinho Por ela Mas como não estava Na mão da RuPaul Manter ou não Alguém na competição RuPaul chama ela No All Stars Nos Estados Unidos Sem dizer o porquê Entendeu? Chama de outro país E dane-se Era isso E a Dimbo Pra mim até agora É a drag queen mais forte Tanto como profissional Como também De um apelo do público Ah, é desleal Porque a exposição delas Foi há mais tempo Foi menos temporadas Também pode ser Ok É a LaLarie Eu amo Olha, eu amo All Stars Também é uma experiência Pra mim All Stars Também é uma nova maneira De fazer outras coisas Para mim Então A LaLarie Está pra mim Nessa temporada Como a Mariah Paris Balenciaga Estava pra mim Naquele All Stars E vocês vão ver Eu passando pano Pra absolutamente Escutem de novo Absolutamente Tudo que ela fizer Nessa temporada Amigas e amigos E amigas Tá? Tudo, tudo Tudo que ela fizer Entendeu? Ai, o look dela aqui É maravilhoso Não sei o que significa Não sei o conceito Nem preste atenção Se gostei ou não Mas é maravilhoso Porque eu estou com saudade Da LaLarie Ela é a drag queen Com mais carisma Da sala Pra mim Eu amo essa drag queen Ela é belíssima Ela é talentosíssima Ela performa muito bem Vou dar um jeito De celebrar a presença dela No All Stars Em quantos episódios Ela estiver ali Porque eu amo Essa drag queen Conseguiram sentir o amor Que eu tenho por ela Assim, um pouquinho? Durante a temporada dela Eu demorei pra entender o amor Porque ele foi crescendo Ele foi aparecendo E quando ele tava brotando Ela saiu, entendeu? E daí eu fiquei assim Meio Ah tá, eu acho que eu gosto dela Acho que eu não gosto Mas tive esse tempo De maturação Agora ela voltando Eu quero aproveitar Cada confessionário Cada piada Cada challenge Tudo E vou passar o pano Não esperem que eu fale Nada de mal da LaLarie Entendeu? Ela é a minha queridinha Do momento, meninas Gente, então Esse foi o casting Do All Stars 8 A gente reagiu A entrada das gatas A gente vai ter review Episódio por episódio A gente vai assistir também Pela tweet O All Stars 8 Você não pode perder Me segue lá Me segue aqui Deixa nos comentários O que você achou Desse casting Se você gostou Se não gostou Teve drag queen que entrou Teve drag queen contada Que não entrou Será que aconteceu? Será que a RuPaul bateu nelas? Vamos ver Deixa o seu like Se inscreve no canal E compartilha esse vídeo Nas suas redes sociais Pra engajar demais, gente Pra gente crescer E barbarizar Nesse All Stars, ok? Então é isso, gente Gia Morgana vai indo nessa No mais Eu deixo um beijo A todos vocês Porque vocês são lindos Mua